Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Daiane Saj aqui e vamos para o primeiro episódio da nossa série Questão, Resposta e Explicação Completa, onde eu vou lançar um desafio de uma questão de múltipla escolha para você responder e depois nós vamos conferir a resposta correta e por último vamos entender tudo com uma explicação completa sobre o assunto. Essa série será ótima para aprender, tirar dúvidas e relembrar alguns conceitos também. Vamos lá? O tema de hoje é posições cirúrgicas. Então, vamos à questão. Associe as posições cirúrgicas às suas descrições. A. Supina B. Prona C. Litotômica D. Trendelenburg Vou falar assim porque nós estamos no Brasil E. Fowler F. Trendelenburg ou Trendelenburg reversa G. Lateral Sins H. Posição de canivete Krask 1. É uma posição cirúrgica na qual o paciente está deitado de costas, com os joelhos flexionados e as coxas elevadas e os quadris levantados e inclinados para a frente. Essa posição é utilizada principalmente em procedimentos onde é necessário acesso à região perianal e retal e ela permite ao cirurgião uma melhor visualização da área cirúrgica, além de ajudar a reduzir as tensões musculares na área e melhorar a exposição do campo cirúrgico. Essa posição é chamada de tananã devido ao formato que lembra uma lâmina de tananã e tananã em homenagem ao cirurgião que desenvolveu essa técnica. 2. É quando o paciente está deitado de costas na mesa cirúrgica. Essa posição é comumente usada em cirurgias abdominais, torácicas e alguns procedimentos urológicos, pois permite acesso à área abdominal e torácica. 3. É uma posição cirúrgica na qual o paciente está deitado de lado, com o quadril e o joelho da perna superior flexionados para a frente e o braço superior estendido para cima. Essa posição é usada para dar acesso à região pélvica, retal e renal e especificamente para procedimentos ginecológicos e obstétricos, para permitir melhor visualização e acesso à área cirúrgica. Além disso, é utilizada para algumas cirurgias como coloproctologia, urologia e algumas cirurgias de quadril. 4. É quando o paciente está deitado de costas, com os joelhos flexionados e os quadris elevados. Essa posição é usada principalmente para procedimentos ginecológicos e urológicos. 5. É uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. 6. É uma posição cirúrgica na qual o paciente está sentado na mesa cirúrgica, com o tronco elevado em relação às pernas. Essa posição é usada em algumas cirurgias, como procedimentos neurológicos, ortopédicos e outras cirurgias. A posição tananã ajuda a manter a pressão arterial estável e evita complicações como a hipotensão durante a cirurgia. Além disso, também ajuda a dar acesso mais fácil à área cirúrgica. Essa posição pode ser adaptada de acordo com a necessidade de cada paciente. Pode ser com os joelhos flexionados, com as pernas estendidas e até mesmo com as pernas elevadas para ajudar a manter a pressão arterial. 7. É quando o paciente está deitado de barriga para baixo na mesa cirúrgica. Essa posição é usada em algumas cirurgias, especialmente nas costas, medula espinhal e coluna vertebral. 8. É uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é elevada e os pés são abaixados. Agora, esse é o tempo de resposta, o tempo que você pode pausar o vídeo para ler todas as descrições e associar com as posições. 8. É uma variação de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é elevada e a parte superior do dorso. 8. É uma variação de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é elevada e a parte superior do dorso é elevada e a parte superior do dorso. 8. É uma variação de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é elevada e a parte superior do dorso é elevada e o 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 dorso é elevada e a parte inferior do dorso. joelhos flexionados, as coxas, quadris levantados, inclinados para frente. Essa posição é utilizada principalmente em procedimentos onde é necessário acesso à região perianal e etal. Então, essa posição é chamada de posição de Kraski, devido ao formato que lembra uma lâmina de canivete. E Kraski é em homenagem ao cirurgião que desenvolveu essa técnica lá na década de 1870. Próxima posição, então, é a 2A, a posição supina. É quando o paciente está deitado de costas na mesa cirúrgica. Essa posição é comumente usada em cirurgias abdominais, torácicas e alguns procedimentos urológicos, pois permite acesso à área abdominal e torácica. A posição supina também é chamada de decúbito dorsal. Vamos, então, para a terceira descrição. Que falava sobre a posição lateral Sims, que é uma posição cirúrgica na qual o paciente está deitado de lado, com o quadril e o joelho da perna superior flexionados para frente e o braço superior estendido para cima. Essa posição é usada para dar acesso à região pélvica, retal e renal. Especificamente para procedimentos ginecológicos e obstétricos, para permitir uma melhor visualização e acesso à área cirúrgica. Além disso, é utilizada para algumas cirurgias, como a urologia, algumas cirurgias de quadril, a coloproctologia também. Quarta descrição é sobre a posição litotômica, que é quando o paciente está deitado de costas, com os joelhos flexionados e os quadris elevados. Essa é uma posição usada principalmente para procedimentos ginecológicos e urológicos. Quinta descrição falava sobre a posição de Trendelenburg, que é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Essa posição é usada para aumentar o fluxo de sangue para a cabeça, evitando a hipotensão durante a cirurgia. Sexta descrição, então, é a descrição que fala sobre a posição de Fowler, que é uma posição cirúrgica na qual o paciente fica sentado na mesa cirúrgica. O tronco dele fica elevado em relação às pernas, e essa posição é usada em várias cirurgias, como procedimentos neurológicos, ortopédicos. A posição de Fowler ajuda a manter a pressão arterial estável e evitar complicações como a hipotensão durante a cirurgia. Além disso, ela também ajuda a dar acesso mais fácil à área cirúrgica, assim como toda posição. Essa posição também pode ser adaptada de acordo com a necessidade de cada paciente. Também, gente, é algo que se aplica a praticamente todas as posições. Elas podem ser levemente adaptadas aí. Pode ser com os joelhos flexionados, com as pernas estendidas, e até mesmo com as pernas elevadas para ajudar a manter a pressão arterial. Sétima descrição. Era a B, que falava sobre a posição prona. É quando o paciente está deitado com a barriga para baixo, tá? Então, a posição prona é quando o paciente está deitado de barriga para baixo na mesa cirúrgica. Essa posição é usada em algumas cirurgias, especialmente nas costas, medula espinhal e coluna vertebral. E a descrição 8, que era a resposta F, a posição de Trendelenburg reversa, que é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é elevada e os pés são abaixados. O decúbito proclive, ou Trendelenburg invertido, é usado para tratar o embolismo aéreo venoso, melhorar a circulação da região cerebral, atingir um nível efetivo de anestesia epidural ou espinhal, prevenir a broncoaspiração de vômitos, e engurgitar vasos do Cévex para a colocação de catéteres venosos centrais. Bom, finalizamos o estudo nessa questão por aqui. E boa sorte na sua avaliação. Pra apoiar esse canal de educação, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas de estudo e deixe seu comentário. Abaixo você pode encontrar também o link de apoio. Até o próximo vídeo que será sugerido pra você... Agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho